Salve, salve galera Como que é? Fala aí rapaz Salve, salve galera Calma, não começou a filmar? Tô brincando aqui pra mim palmeirense Fala aí Palmeirense não, Corinthians Nossa, Corinthians Fala aí, salve, salve galera Salve, salve galera Começa mais um vídeo aí Começa mais um vídeo aí Já deixa aquele like aí Já deixa aquele like lá É Instagram, Youtube, Good People, Youtuber Só seguir lá no Instagram Deixa o like aí Aí o GTA E o cotonete já tá erguendo Uhuuu O cotonete é o look É o cotonete Eu sou ateu Eu vou... Dá uma liga Olha o tantinho de chile na coton Que eu erguei o pipão Shhh Cadê a roca? Tá aqui ó Eu erguei o pipão aqui também ó Segura aí Vou fazer uma capa aí, Dud Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tá certo? Vai ligo, pega um pipa aí Só pega o seu pipa ali Mostra aí, só vamos fazer a capa ali Do vídeo Mas desse jeito aí Pode estar drogado Ae ó Já era Da hora Tá louco Prazer que ir, né Pô, dá pra ir daqui não Certo? Dá sim, pô Tem que vir de lá pra cá No meio do mato ali ó Tem que ir pra achar um relo ali, pô O moleque tá tudo soltando do outro lado Tá Aí galera O moleque tá tudo Na parte de baixo aqui Do escadão aqui soltando Olha lá Olha lá os carros Tá soltando lá Vou pegar no zoom aí pra mostrar pra vocês É Tá um pouco longe, ó Olha lá Tava até que arrelar Tava até que arrelar Tava até que arrelar Ô GT Vai soltar a piba ou vai fumar? É só filé escrever, ó Só desce aí agora Vai fumar o Maico? Sabe quem quer, rapaz? Não Não, filho Por que ser ignorante? Olha o cara Tá fazendo bolasqueira 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 Olha os caras velhos vindo correndo Vem de bicicleta e põe no alto Rapidão o bagulho, mano Ó Mal quebrado É nóia Esse nóia tem que bater tanto Até virar bicho Esse nóia Vai, Maico Tá camando você? Vem pra cá, ó O vento tá aqui, ó O vento tá aí, não Vem pra cá, ó Tchuk Cotonete do diabo Vem pra cá Aí, ó Você já colocou o nome, GT? Que Deus me livre Os caras estão se matando aí, galera Ó, pô Vai, GTA, faz o código, pô Vem pra cá Um pãozinho Comprou um pãozinho Pra dividir com 10 Aí sim, Igor Aí, ó É muita raviola Lavar raviola em bola Raviola em bola Sim Resposta é Você tá certa Ah, você não é o Você não é o Um Bode de galinha Não Bode de galinha não, pô Bode de galinha é o único, rapaz É o único Bota no alto e me curta Viu o atal errado, hein? Viu o atal errado, hein? Viu o atal errado Viu o atal errado Meu cara, eu jurava que tava no alto Peguei, Paulo Eu jurava que tava no alto já, mano Eu jurava que tava no alto já, mano É, Junto, tu não vai trazer isso Ah, segura meu Ficou, pô? Mano, tem que puxar um zoom da bexiga aqui, velho Cansou? Vai GTA! É de quem? É de quem, GT? É seu? Vai catar velhinho Seu pipa é grande, pô, esqueceu? Caramba Agora eu pego dele Vixe, mas nem dá pra enxergar mais aqui não Tá longe pra caramba esse elo aí Você tá longe, hein? Não catou, velho Vixe, mano Cortei a envergação dele Já joga Cara, eu não tô mais aqui Viu quem pegou rasgado? Viu quem pegou rasgado? Ó lá, eu vou cortar os dois Vão vai então Tô tentando gravar aqui, cara Tá longe pra caramba o zoom, tá Vixe, GT Puxa, puxa Toma Ai Pegue outro, mané Ó o bagulho banhando Quero ver se ia parar agora, velho Nossa Ele já era, filho, ele já era Já era Mas é o jeito aí, cortou, mano O cara lá do outro lado do morro lá Representa tudo Ei, você tá da onde? Ai, cara aí Ah, pipa combate, né? Nossa